E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TUDO Xbox News do dia 4 do 4 de 2016. E pra gente começar com as notícias aí, já logo de cara, Left 4D2 está disponível aí na retrocompatibilidade. Prontinho pra ser instalado. Quem tem o jogo aí no 360 ou adquiriu ele pela Live, já pode estar jogando na retrocompatibilidade. Bom, como todo mundo sabe aí, a Microsoft anunciou um evento developer aí falando que aplicativos serão universais entre o Xbox, o Windows e o Windows Phone, que seria os Lumias, né? Então, grande coisa aí foi anunciado durante esse evento que teve da developer aí e foi mostrado alguns aplicativos que estão chegando aí. Serão aplicativos aí de músicas, a Cortana, entre outros aí que estarão disponíveis aí no Windows Store. E para o Xbox chegará aí para o pessoal do preview já ainda este mês, provavelmente irá pro dia 15 de abril. E além disso, ela também anunciou aí nesse evento aí que estará disponibilizando aí para qualquer um que quiser fazer jogos e aplicativos para o Xbox e o Windows. Na mesma ferramenta, isso no Windows Studio, no Microsoft Studio aí, para quem já conhece, quiser adquirir aí o kit de desenvolvedor por 20 dólares. E aí vai poder fazer aí os seus jogos e aplicativos, tanto para o Windows como o Xbox One, galera. Então, se você aí gosta de desenvolver como eu, essa é a hora de você fazer o seu próprio aplicativo para o Xbox One. Final Fantasy XV aí teve um evento revelado aí o dia do lançamento, que será dia 30 de setembro. E junto com ele também foi disponibilizado aí uma nova demo onde mostra o nosso protagonista aí, pequeno aí, quando criança. E o jogo está chegando para dia 30 de setembro. O valor já está na pré-venda aí, na live aí, por R$259. E também foi anunciado aí as edições, as edição de colecionador chegando até R$800, contando com a Action Figures, o jogo e o filme, isso mesmo. Final Fantasy XV também terá um filme aí, que provavelmente será lançado junto com o jogo. Shadow Complex 2 ainda está nos planos da produtora. O fundador e o diretor do estúdio aí, Char, revelou que Shadow Complex 2 começou a ser produzido há alguns anos atrás aí. E ainda pode se tornar uma realidade. Ele não deu a afirmação, mas está tentando de tudo para que o jogo saia do papel. Um novo update para a The Vision está chegando aí dia 12 de abril. E foi vazado aí algumas fotos aí do que seria o beta. De Gears 4. Isso mesmo, vazou algumas fotos aí de Gears 4. Você pode conferir elas aí. E bom, essas foram as notícias aí relevante durante a Semana do Mundo Xbox. E aqui é o Corujão dando aquele tchau. Fui, não deixe de compartilhar, dá aquele like e se inscreva no canal. Beleza? Fui.